Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, dessa vez para falar um pouco do CSA, para falar de uma possível contratação do CSA, o Severo divulgou que Luan Poli deve fechar com o CSA, o CSA deve anunciar o goleiro nos próximos dias, vou trazer um pouco da avaliação do que eu acredito que se pode ser uma boa ou não o Luan Poli no CSA e também vou falar desse próximo confronto do CSA no Campeonato Alagoano, tem um jogo importante no Rei Pelé nesse sábado contra o Penedense. Antes de trazer isso, vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, para você se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações para sempre que tiver um novo conteúdo você ser notificado, também compartilha esse vídeo em grupos de torcedores, me ajuda a chegar a essa próxima meta de 3 mil inscritos por aqui. Eu já trouxe um panorama geral do Campeonato Alagoano dessa sexta rodada em um outro vídeo, vou deixar o card aqui em cima se você não acompanhou, dessa vez falar mais especificamente do CSA, CSA que joga nesse sábado às 17 horas contra o Penedense, CSA vem de um grande resultado contra o Dimensão Saúde na Copa Alagoas, mas acredito que, pelo menos dentro da minha opinião, não diz muito aquele confronto, acho que a gente não pode partir de uma grande avaliação a partir de um Dimensão Saúde pela Copa Alagoas, um CSA que utilizou, de certo modo, a força máxima que o CSA tinha para aquela ocasião, além de uma evolução, um aproveitamento do CSA na Copa Alagoas, e além de, quem sabe, uma certa moral que o grupo, ou de uma certa tranquilidade que o grupo ganha a partir daquele resultado, eu não sei muito o que quer dizer uma vitória contra o Dimensão Saúde, apesar de ter sido uma goleada. Esse jogo contra o Penedense tende a ser muito mais complicado, tende a ser muito mais difícil, é um Penedense que tem o Jaelson Marcelino, que conhece muito do futebol alagoano, conhece muito de jogo, e um Penedense que, dentro do seu aproveitamento, jogando como visitante, tanto em Copa Alagoas como em Campeonato Alagoano, foi algo que a reportagem do GE trouxe como destaque, que, como visitante, o Penedense, ele não perdeu. E aí eu fui dar uma avaliada nos resultados, além de não ter sofrido nenhuma derrota, o Penedense não tomou nenhum gol como visitante. Teve alguns confrontos complicados. Jogou contra o Coruripe, empatou, esse jogo foi pelo Campeonato Alagoano, o Coruripe não está bem, mas, enfim, foi um empate fora de casa, foi um empate no Gerson Amaral. Depois jogou contra o Zumbi na Copa Alagoas e conseguiu uma vitória por 2x0. Conseguiu uma vitória sobre o Cruzeiro pelo Campeonato Alagoano, também outro adversário que dá pra gente considerar como adversário fraco. O Cruzeiro não conseguiu nenhum ponto na edição do estadual. E teve um empate fora, e aí sim, esse empate tem um pouco mais de peso pela Copa Alagoas, que foi contra o Asa, jogando lá no Quaraci, jogando lá em Arapiraca. Olhando esses quatro resultados, dá pra dizer que três a gente não pode tirar muito como panorama, mas contra o Asa, sim, dá pra gente trazer uma boa avaliação de que a equipe do Penedense, ela teve um desempenho ok. Contra o Asa, um empate em Arapiraca, dá pra dizer que é um jogo difícil, é um jogo duro. O CSA sabe muito bem, soube muito bem o que é isso no Campeonato Alagoano, perdeu por lá. Então, dá pra dizer que é um adversário duro. É claro que, diante do estádio Rei Pelé, diante do CSA, e um CSA que pode estar com a moral um pouco mais elevada, acredito que pode ser um jogo mais complicado, sim, pra o Penedense. Mas, a importância do resultado pro CSA é, caso o CSA seja derrotado, no pior dos cenários, o CSA fica atrás do Penedense e muito provavelmente atrás do CSE. O CSA joga contra o Cruzeiro em Arapiraca, mas é um Cruzeiro que não pontuou, então o CSA, muito provavelmente, vamos lá, no pior dos mundos, o CSA consegue um empate lá em Arapiraca. Então, a tendência é de um, de um, caso, um pior dos cenários, um CSA perdendo, é, o CSA, além de ser ultrapassado pelo Penedense, ser ultrapassado também pelo CSA. Por isso que a vitória é importante demais pro CSA. Colocando os três pontos pro CSA, ele vai pra última rodada com 10, e ele vai pra última rodada dependendo apenas de si contra um CSE. O jogo vai ser em Palmeiras dos Índios, a sétima rodada vai acontecer no dia 2 do 3, e, pelo menos, a data base é essa, e o jogo vai ser contra o CSE. A tendência é de um confronto direto, colocando, de certo modo, dentro de uma lógica, CSA vencendo em casa, e o CSE vencendo fora de casa contra o Cruzeiro, dá pra gente colocar um último confronto. Claro que tem um confronto direto entre Asa e Muricy, mas colocando esse embate direto entre CSA e CSE, é fundamental pra que o CSA dependa apenas de si na última rodada, ter um confronto em que o CSE vença o Penedense nessa rodada. Falando agora do Luan Poli, eu conversei com o Severo, que divulgou a informação em primeira mão sobre a possível contratação do Luan Poli, o Severo falou que o Luan Poli é o terceiro goleiro de lá, é o terceiro goleiro do Coritiba, e que agilizou a rescisão do contrato, a rescisão do vínculo lá com o Coritiba. Não era um goleiro que tenderia a ser utilizado por lá. O que me preocupa do Luan Poli, e aí trazendo um pouco do... não tá 100%, tá pessoal? Respondendo, segundo o Severo, tá 99.9%. Futebol, a gente sabe como as coisas podem acontecer, e de fato, só tá 100% quando tá assinado. Mas trazendo um pouquinho do Luan Poli, da base do Figueirense, ele passou pelo Flamengo, ele passou, não foi utilizado por lá, ele... na verdade, um jogo só. Voltou pro Figueirense, boa esporte, passou um tempo pouco fora do Brasil, passou pelo Malta, e aí voltou pro futebol brasileiro em 2018, ele jogou pelo esporte, né? Ele passou a temporada de 2018 até 2021 no esporte, em 2021 ele foi pro Atlético Uniense, até atuou um pouco por lá, né? Teve a temporada de 2022, onde ele fez 20 jogos, participou de 20 jogos, só que o que preocupa do Luan Poli é justamente após o Atlético Uniense. Não foi utilizado pelo Fortaleza, foi pouquíssimo utilizado pelo Coritiba, e assim, a gente olhando... Tem um... e aí até o próprio Severo me recordou de um dos jogos que o Luan Poli fez contra o Bahia, né? O Coritiba, ele perdeu pra o Bahia, e dá pra dizer que dois gols foram, de certo modo, falhas grotescas do Luan Poli. Eu acho que é um goleiro ok. Assim, dentro da realidade do CSA, dentro da realidade de contratação do CSA, é um goleiro ok. Mas o que me preocupa realmente é essa falta de ritmo de jogo, essa falta de sequência que o Luan Poli tem, e vamos ver no CSA o que ele pode agregar, se de fato ele for confirmado na equipe azulina. Tecnicamente, um goleiro ok, um goleiro que dá pra seguir aí pra temporada. Lembrando que o CSA tem problema com três goleiros, deve ir com o Fernando Castro pra esse final de semana, mas é uma preocupação, existe uma preocupação. Marcelo Cabo, durante essa semana, inclusive, falou que existia essa procura do CSA no mercado por um goleiro. O Luan Poli deve ser esse goleiro pra sequência aí da temporada do CSA. Deixa aqui abaixo a sua expectativa, o que você aguarda pra essa reta final de primeira fase de Alagoano pro CSA, o que você aguarda também de Luan Poli, se na sua opinião ele é uma boa contratação, ele pode ser um bom goleiro pro CSA ou não. Então, novamente eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, pra você também deixar o like aqui, isso dá muita relevância ao vídeo e deixa aqui a sua opinião nos comentários, ativa o sino de notificações também. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.